Eu tenho vários membros do canal, tenho vários membros do canal que foram contemplados da carro e não conseguiu, não conseguiram, não conseguiram, no Santander, no Magazine Luiza, no Bradesco, na Caixa, no Itaú, no Cicobi, no Cicred, então eu tenho vários membros aqui que não conseguiram ser contemplados. Não tem nem que falar que viu no meu canal, que não tem nada a ver com isso, só simplesmente vocês saberem que existe essa possibilidade para vocês aí, referente a consórcio. Pois bem, muitos de nós acreditamos que em algum momento, quando eu faço um consórcio, eu estou preparando um sonho a ser realizado, porque o consórcio realiza sonhos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem bem sobre isso, tá? O Clóvis, antes de eu conhecê-lo, o Clóvis já faz isso há muitos anos. O Clóvis, ele compra uma carta de crédito, ele compra o consórcio, tá? Ele compra o consórcio e a cada três anos ou dois anos ele troca de carro. Então, teoricamente, o consórcio dura aí cinco, seis anos, o Clóvis, geralmente, em dois, três anos é contemplado. E todas as vezes que ele compra o consórcio, ele já é contemplado. E uma vez contemplado, o crédito é seu, tá? Então, o Clóvis, ele sempre pagou o consórcio para poder trocar de carro. Isso é uma tática que ele usa, tá? E aí você busca sempre as menores taxas. O consórcio, ele pode cobrar de você a taxa de administração, que pode chegar de 0,5% a 2%, 3%. Eles podem cobrar os juros referente ao financiamento, então, dependendo do consórcio, a taxa de 17%, 18%, 19%, 20%, 22%, 24%. E tem consórcio que vai te cobrar zero taxa de administração, eles isentam em algum momento, isentam a tarifa dos juros e cobram somente a parcela e o financiamento. Então, o consórcio tem muito a ver com aquele perfil de cliente que não consegue, às vezes, guardar dinheiro fácil e aí acaba aplicando no consórcio para poder ter aquele produto que ele busca uma casa, um carro, uma moto, um caminhão, um trator. Em algum momento, às vezes, a gente não consegue contemplar o consórcio ou é contemplado, mas eu não posso retirar o produto, porque o consórcio, quando é contemplado, ele passa por análise de crédito. Não sei se vocês sabem, quando você busca o consórcio, a primeira coisa que o gestor faz, o vendedor de consórcio, é vender um consórcio para você e ele não explica para você que se você tiver o score baixo, ruim, endividado, você pode não ser contemplado ao consórcio. Você é contemplado, mas você não pode retirar o bem. E é aí que eu vou explicar para vocês em frente a isso. Bem, quando eu adquiro um consórcio, independente com quem seja, se foi com o banco, se foi com a própria administradora do consórcio, bem, quando eu vou buscar um consórcio de uma moto, de um carro, de uma casa, eles vendem naturalmente para você. Você pode ter o nome sujo, você pode ter o que for, que eles vão vender para você. Só que no momento que você é contemplado ao consórcio, se você tiver o score baixo, ruim, endividado, negativado, eles podem negar o crédito. Aí que você vai entender agora porque que afeta o seu score. Quando você compra um consórcio, o consórcio, você está pagando uma parcela. Você está pagando o quê? Um bem que não é seu, que é da instituição, porém você não foi contemplado. Quando você não é contemplado, você não cria risco de crédito. Porque é como se você estivesse fazendo o quê? Pegando o seu dinheiro e poupando aqui. Você tira da conta corrente, traz para cá, poupa aqui. Então, neste caso, você não está criando risco de crédito, porque você não foi contemplado. O produto não é seu. O produto é do consórcio. Então, você tira o dinheiro daqui, traz para cá e vai encher no bolso aqui a conta corrente do consórcio. Só que, se você é contemplado e a carta de crédito é aprovada, eles aprovaram para você retirado do bem, o que acontece? O sistema envia para o Banco Central que você está financiando uma casa, um carro, uma moto, porque é um financiamento que você fez. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Quando você é contemplado, o dinheiro vai entrar na conta da empresa que ganhou e você terá o bem. Quando você adquire o bem, o que você passa a ser? Um financiamento daquele bem que você fez. Então, são duas etapas. O consórcio, a princípio, você está poupando um dinheiro na conta. E quando você é contemplado, você está fazendo o quê? Um empréstimo. Um financiamento. E aí, neste caso, que afeta o seu score. Porque o produto é um produto. Foi uma casa, foi um carro, foi um eletrodoméstico, foi uma cirurgia plástica, que até isso eles vendem hoje. Consórcio de cirurgia plástica, consórcio de capilar, consórcio de viagem, consórcio de carro, moto e tudo mais. Então, hoje é possível você ter consórcio de vários itens. E você não precisa ter um só consórcio. Você pode ter quantos consórcios você quiser. Você pode ter hoje vários consórcios, não um só. Bem, sabendo disso, que eu fui contemplado e eu não estou tendo crédito, como que eu faço se eu paguei para ter? Pois bem, neste caso, o culpado é a empresa que não te ofereceu a informação. Porque você foi lá fazer um consórcio de uma moto, de um carro, de uma casa e o vendedor simplesmente vendeu o consórcio para você e não falou para você que se você for contemplado e estiver negativado ou estiver com o score baixo, eles podem negar o crédito. Neste caso, se você tiver provas que eles não falaram para você, você vai contemplar um advogado bom aí, chamar o advogado e falar, olha, aconteceu isso, 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 eu fui contemplado e eles não querem liberar o crédito do consórcio. O advogado vai estudar alguma opção ali que ele tenha de vantagem e tentar te defender e fazer com que a empresa te pague o consórcio. Agora, vai ganhar? Cara, eu não sou especialista nessa área, você é um advogado que vai te falar. Olha, a gente vai tentar tantos por cento de chance, tantos por cento de não terá chance. Mas, pela prática, se o vendedor não te falou, não te comunicou isso, é um risco que está correndo. Porque, teoricamente, ele é obrigado a te falar todas as regras referentes ao consórcio. Igualzinho eu estou falando para você. Eu tenho vários membros do canal. Tenho vários membros do canal que foram contemplados a cargo e não conseguiu. Não conseguiram, não conseguiram. No Santander, no Magazine Luiza, no Bradesco, na Caixa, no Itaú, no Cicobi, no Cicred. Então, eu tenho vários membros aqui que não conseguiram ser contemplados. No Banri Sul. Alguns consórcios, por exemplo, a casa, por exemplo, dependendo do banco, ele só libera a carta de crédito se você tiver um raio próximo daquele banco que existe. Por Banri Sul. Se você mora em São Paulo. Desculpa. Se você mora, por exemplo, em Caruaru. Lá não tem Banri Sul. Só que a sua conta é de Brasília. Você não vai conseguir comprar uma casa em Caruaru. Entende? Então, essas coisas não são faladas quando você compra o consórcio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.